Estamos no propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2012, ano de voar alto como águia. Mas, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Entre em 2012, determinado a projetar os seus sonhos, novo ano, nova vida, novos projetos, meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como águia. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crer. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o espírito. Que espírito é esse? Sempre. Esse espírito deve ser mantido na sua vida. Nós estamos tentados a deixar um espírito de fracasso, de fraqueza. Nós estamos tentados a permitir que o espírito da raiva, do ódio, da decepção, do cansaço e tantos outros tomem conta. Mas você deve ter dentro de você essa decisão tomada. Eu não vou permitir que um outro espírito domine a minha vida. Eu fui chamado para ser mais que vencedor e eu vou manter esse espírito de mais que vencedor na minha vida sempre. Em nome de Jesus Cristo. Diga o bêbado do espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, Sinti, por favor. Eu peço que pegue a sua Bíblia e abra em João 21. João 21. E nós vamos ler do 1 até o 17. João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. A margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canadá, Galiléia. Os filhos de Zebedeus, dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, ao Senhor. Simão Pedro, ouvindo o dizer, isso vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-a no mar. Eu vou ler na outra tradução, Almeida, que dá um detalhe. Que não posso deixar passar. No sete. Se você não tem, eu tenho as duas aqui. Mas, se não tem, é na tradução Almeida corrigida. Olha aqui. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, se engiu-se com a túnica, quer dizer, vestiu, porque estava nu. Lançou-se e lançou-se ao mar. Ok. Eu vou continuar na NVI. Sete, agora oito. Ok. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede, cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de noventa metros da praia. Um quarteirão tem cerca de cem metros. Tem cem metros. Então, eles estavam a menos de um quarteirão, a distância de um quarteirão da praia. Então, é uma distância muito pequenininha. Está no raso. Totalmente no raso. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe, Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Mas você percebeu que já tinha uma fogueira com peixe e pão quando eles desembarcaram? Hã? Bem, não pode esquecer esses detalhes aqui. Simão Pedro entrou no barco. E arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha cento e cinquenta e três grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar. Quem és tu? Saibam. Sabiam que era o Senhor. Mas não tinham coragem de perguntar. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo um mês com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus rebanhos. Dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão filho de João, você me ama? Pedro respondeu, magoado. Pois Jesus tem lhe perguntado, pela terceira vez, você me ama? Ele disse, senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse ele, Jesus, cuide das minhas ovelhas. Ok. Vamos lá. Nós vimos que, se nós lermos aqui no capítulo 20, tem a passagem, por exemplo, do Tomé. Jesus já tinha aparecido para eles. Eles sabiam bem que o senhor havia ressuscitado. Mas, nós vemos aqui uma desesperança. Nós vemos eles sem esperança, talvez, e aquela, todo aquele acontecimento, apesar de terem ouvido várias vezes o senhor dizer, falar sobre a crucificação, sobre a, queria ressuscitar e todas as coisas que iriam acontecer. Mas, quando tudo aconteceu, você vê que havia um abatimento, eles estavam perdidos. Bate diante, pode acontecer, que, quando você é surpreendido por uma situação difícil, de repente, você já ouviu tantas vezes que o senhor é com você, e que tudo vai terminar em bênção, Mas, como o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele sempre lança as suas setas, e se você não vigiar, de repente, uma decepção, uma desesperança, De repente, você pode ficar, você pode ficar, você pode se sentir sem direção. E você precisa estar muito atento. Porque, às vezes, as coisas acontecem, e você já ouviu Deus lhe fazer promessas, Deus já te fez promessas, já te garantiu vitórias. Mas, de repente, algo acontece, e você fica sem saber o que fazer. E aí, é nessa hora que você pode fazer o que não deve. O que é que o Pedro fez? Uma coisa que o senhor já tinha tirado ele, ele era pescador. E o senhor o tirou. Para fazê-lo pescador de homens. O senhor tinha um propósito muito grande com ele, de levantar a igreja, por intermédio dele. A primeira igreja. Mas, de repente, partiu dele, eu vou pescar. E, possivelmente, ele tinha um, contagiava, e todos os demais disseram, eu também vou, também vou, também vou. Porque, infelizmente, isso acontece, às vezes, um toma uma atitude, e isso precisa ser muito bem observado, porque, às vezes, um dentro de casa toma uma atitude, e o outro já diz, eu também vou fazer. E você precisa ter a direção de Deus, e manter sempre o entendimento, que, às vezes, uma pessoa, ela está sem espírito, ela não está fazendo o que se deve fazer. E não é porque ela tomou uma atitude de ir para tal direção que eu vou também. Espera aí, eu tenho que saber o que Deus tem comigo? O que Deus tem comigo? Qual, em qual direção Deus me colocou? O que Deus tem falado comigo? Bom, eles pescaram a noite inteira. Não pegaram nada. Nada. De repente, o senhor aparece na praia, e você vê que eles estavam a uma distância bem curta, cerca de 90 metros, como nós lemos aqui. É uma distância pequena, que o senhor falou com eles, dali. E o senhor falou, lance a rede do lado direito. Mas nós vemos aqui, todo esse acontecimento, tudo que nós lemos que aconteceu nesse dia, nesse caso, era Deus mostrando, era o senhor Jesus mostrando, que a dependência é fundamental. Você precisa depender dele, e você precisa é da bênção dele. Em qualquer situação, você precisa da bênção dele. Eles tinham passado a noite toda, mas não tinham pescado nada. E aí o senhor falou, deu direção, lance a rede do lado direito. Pegaram tantos peixes que não davam conta. Foram arrastando até a praia, 153 peixes, muito grandes, e que foram pegos no raso. Isso é surpreendente. Isso realmente é um milagre. Mas isso só aconteceu, quando o senhor deu a direção, a eles. Faça sim. Quer dizer, sim, o senhor não entrou no barco nesse caso? A Bíblia não diz que ele entrou? Foi um acontecimento diferente da outra vez. Que da outra vez, o senhor entrou e mandou ir para águas profundas, aqui ele operou diferente. Ele falou, mandou lançar a rede, e eles pegaram 153 grandes peixes no raso. É o senhor mostrando que uma pessoa dirigida por ele, ela é abençoada nas circunstâncias mais inusitadas, inesperadas, absurdas. Mas se ela segue a direção, ela é abençoada, ela vai ser abençoada, porque ela está sendo dirigida, porque ela está fazendo conforme o senhor tem dirigido. Você vê que quando o João, que foi o único que reconheceu o senhor e disse, é o senhor, porque os demais não tinham reconhecido. Falou para Pedro, Pedro estava vestido, ele não devia estar totalmente nu, ele devia estar com trajes de banho, trajes menores. Ele se vestiu imediatamente e se atirou na água. Você vê que a posição dele já era bem diferente do que o senhor tinha planejado para a vida dele. E às vezes as pessoas fazem isso. Elas começam a retroceder, elas voltam a fazer coisas que não era o que o senhor preparou para elas. Elas se despe, elas estão começando a tirar aquilo que elas já tinham vestido, que elas já tinham possuído. Quantas que eu vejo fazer isso? Quantas vezes, quantas ao longo da fé, dos meus anos de fé, quando uma pessoa já está, já foi tão longe, você vê ela retrocedendo em coisas que o senhor já falou, não volta, não é, não é, eu estou te tirando disso, não é para voltar a fazer isso. Ela já estava bem vestidinha, de repente ela já está nua. Você vê que imediatamente ele vestiu a capa e se atirou no mar. Porque é o senhor, quer dizer, opa, é o senhor, deixa eu me vestir de pressa e se atirou no mar. E tem gente que é assim. Quando ele, bom, agora o senhor, eu não sei o que fazer, eu estou sobre um problema, uma coisa, pronto. Ele já começa a tomar uma direção oposta, fazer o que não deve, ele tira a capa, ele já começa a se vestir de trajes menores, já começa a botar sunguinha, espiritualmente falando. O Pedro já estava de sunga aqui, quando falou que era o senhor, vestiu de pressa a roupa. Roupa ao senhor, deixa eu vestir de pressa. Tem gente que é assim, por pouco ele já está se despindo da fé, do espírito, e está deixando outras coisas bem menores e insignificantes tomarem conta dele. Quantos? Que por pouco, já estão se despindo? Já estão vestidos de trajes menores, com sunguinha, com roupinha de banho? Espiritualmente? Agora, quando falou, ó, o senhor, ele vestiu de pressa a capa, porque ele sabia muito bem como é que ele tinha que estar vestido. Senão, não teria vestido. Teria se apresentado de sunguinha mesmo. Mas, ó senhor, estou aqui, viu, à vontade, porque eu estou no mar. Mas, quando uma pessoa sabe o que ela tem que fazer, se ele não soubesse que a condição que ele estava não era correta, ele não tinha vestido tão de pressa e se atirado no mar. Uma pessoa, se ele não tivesse entendido, bom, eu estou de sunga, me atiro no mar. Mas, você vê que ele ficou num estado meio que de descontrole, que ele vestiu a sunga, ele vestiu a sunga não, ele já estava vestido. Ele já vestiu a capa e se atirou no mar. Ninguém veste roupa para se atirar no mar. Ninguém faz isso. Mas, a pessoa, ela está em Deus. E, às vezes, as coisas começam a acontecer e ela começa a retroceder. Quando ela devia se manter, na postura, vestida, da fé e do espírito, ela começa a... Ela tira a capa, ela fica desprovida. Ah, é o senhor. Opa, me visto depressa. Isso mostra que ele sabia como devia estar vestido, como devia fazer, o que devia fazer. Então, tem gente que sabe o que deve fazer, ele sabe. Mas, ele não faz, ele facilmente tira a capa e fica ali em condições que não são apropriadas, não estão corretas. Espiritualmente falando, está entendendo? Não pode. Não pode. Espera aí, o senhor tem um propósito comigo, ele me colocou numa direção e eu devo me manter nela. Eu devo me manter nela. Eu sei o que devo fazer. Aí, o Pedro veio puxando a rede. Eram 153 grandes peixes. Só que, quando eles chegaram na praia, eu li para você, já tinha uma fogueira e já tinha peixe na brasa com pão. E, se já tinha, e eles estavam chegando com os peixes naquela hora, então, aquele peixe que estava na brasa, já, é, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. O senhor já tinha preparado. Na verdade, todo aquele acontecimento foi para mostrar a eles que o senhor pode fazer. Com a bênção dele, as coisas podem acontecer, mas não era aquele propósito. O senhor não precisava do peixe deles para comer. Quando eles chegaram, já tinha peixe e pão lá. Isso significa que o senhor já tinha preparado. O senhor já tinha preparado o que ia comer. Já tinha peixe. Não era o peixe que eles tinham pescado. Não era. Já estava tudo preparado. Quantas vezes eu vejo pessoas tomarem a direção errada por acharem que Deus não vai fazer, mas Jesus já está com tudo preparado. Quando eles chegaram arrastando aquela quantidade de peixes, já tinha peixe na brasa com pão? Já tinha. Ele já tinha preparado. Então, o que cada um tem que entender, é que quando nós andamos com Deus, não há motivo nenhum para você tomar uma direção errada ou oposta, retroceder na tua vida, se despir da sua fé e do seu espírito, voltar a fazer uma coisa que Deus já disse para você, não vá fazer isto. Quantas vezes eu vejo pessoas voltarem às velhas práticas, às velhas atitudes, ao velho sistema de lidar com a vida, com dinheiro, com trabalho, sei lá, em tantas áreas. Ele volta, ele volta a pescar, mas o senhor já te colocou numa outra direção. Ah, mas o senhor abençoou. O senhor, nessa situação, você tem que ler a história e entender. Sim, ele deu uma direção para mostrar. Quando uma pessoa segue a minha direção, ela é abençoada. Tanto é que ele falou, jogue do lado direito e vai pegar peixe. isso é para deixar bem claro, se você obedece a palavra, se você segue a direção dada por Deus, toda vez que uma pessoa é 100% dirigida por Deus, ela é abençoada. Ele queria mostrar para eles exatamente isso. Escuta, minha gente, vocês têm que depender de mim, vocês têm que seguir na direção que eu estabeleci. Porque todas as vezes que vocês forem dirigidos por mim, vocês serão abençoados, mas todas as vezes que fizerem da vontade, do jeito, da cabeça, ao modo de vocês, não vai dar certo. Tanto é que eles tinham passado uma noite inteira e não tinham pescado nada. Mas quando o senhor, então, disse, tem algo para comer? Ele perguntou. Ele perguntou. Certamente, para experimentar a fé. Porque quando eles chegaram com os peixes, já tinha peixe na brasa. Quantas vezes o senhor está nos perguntando e nos testando, esperando ver, encontrar em mim e em você uma postura fiel e forte, determinada, de fé? É o que ele está esperando? Você está entendendo a palavra? Não está confuso não, não é? E dá para ver bem, entender o que estamos vendo? Ok. É muito importante que você entenda tudo direitinho. Porque é Deus te orientando, fazendo você ver na tua vida, para que você possa colocar em prática e viver, e ser abençoado. Muitas coisas na vida não funcionam porque você não está seguindo na direção que o senhor estabeleceu para você. O senhor está dizendo, não é para cá, sabe, não é para fazer isto, é para seguir nessa direção, eu tenho esse propósito, mas apertou, desiludiu, ficou meio passado com um problema. olha a pessoa fazendo o contrário, voltando a fazer coisas que o senhor já tinha tirado ela daquilo, já tinha dito, não, não faça mais isso, não haja assim, não se submeta a esse espírito. Olha a pessoa, olha o Pedro lá em cima do, 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 do barco, vestido de roupa, com roupas menores, roupa de banho. O João diz, olha o senhor, oh meu Deus, vestiu-se e jogou na água. Ele estava, a Bíblia diz que estava nu, porque a forma que devia estar vestido era quase sem nada. Mas, o que as pessoas fazem? Você vê que ele nitidamente sabia muito bem como é que ele devia estar vestido. Então, tem gente que não está vestido, mas ele sabe como ele deve estar vestido, da fé, que tipo de espírito deve estar nele. Às vezes eu vejo pessoas questionarem, por que isso, por que aquilo? Escuta ninguém melhor do que você, para ter as boas respostas. Você vive em você. Por isso é uma coisa que eu sempre bato, busque se conhecer e observe suas atitudes, não se faça de desentendido, porque Deus não aceita. Lembra que ontem nós falávamos do senhorzinho há 38 anos no parado, paralisado, lá naquela situação. Ele foi justificar ao senhor. Quando o senhor perguntou, você quer ser curado? Sabe, senhor, não tem ninguém que me bote lá, isso aqui. Levanta, rapaz. Levanta e anda, faça alguma coisa. O senhor não aceita. Você pode ver várias passagens na Bíblia que ele não aceita as justificativas ou as desculpas e isso e aquilo. Tem coisa que a gente é orientado a fazer e o senhor já deixou bem claro, é para você seguir nessa direção e acabou, você tem que fazer. Conserta isso, aja sim. Muda nisto. Tem muitas pessoas que não têm sido bem-sucedidas. não é porque o senhor não quer abençoar. É porque o senhor dá a ela uma direção. Ela apertou, ela está voltando. Ela tem um tempo que ela está bem, está vestida com a capa, está toda cobertinha espiritualmente, mas outra hora ela já está esmurecendo, esfriando, cedendo as situações. Quando aperta para valer, ela veste correndo porque ela sabe o que ela tem que fazer. ela sabe. E quando uma pessoa é totalmente dirigida por Deus, tudo dá certo. O senhor disse, joga a rede do lado direito. Jogou, tinha. Como? Pega, como pode? Não tem como pegar a 90 metros da praia 153 grandes peixes. Mas é para mostrar que quando Deus quer abençoar, não importa se é no fundo, se é no raso, se é a 90 metros da praia, não importa quando uma pessoa está na bênção, ela está na bênção. Deus não se limita. Ele abençoa nas águas profundas, Ele abençoa no raso, Ele abençoa. Então, você tem que entender. Eu preciso é da bênção de Deus. A diferença é a bênção de Deus. É ter ou não ter? Tem a bênção? Tem vitória. Não tem a bênção? Não tem vitória. Joga a rede do lado direito. Se Deus está dizendo do lado direito, é do lado direito. Se Deus diz para você, faz assim, não adianta insistir de outro jeito. Não adianta. E o Senhor não estava interessado nos peixes deles. Quando eles chegaram, já tinha já tinha peixe assando na brasa com pães. Muitas vezes, tudo que o Senhor quer é ver a sua fé. Porque Ele já preparou tudo para você. Ele já preparou. Quando eles chegaram, já tinha peixe assando. Então, isso tem que entrar. Depois, se você continua lendo, o Senhor pega o Pedro, pegou-lhe para valer, que encabeçou toda aquela situação, e perguntou para ele três vezes se ele o amava. Se você pega a palavra agapaó, essa agapaó é do que amorágap, agape, é grego, agapaó, quer dizer, é no grego também, você pode dividir em filho e agapaó. São dois tipos de amor. Esse aqui, o Senhor estava falando, dois tipos de amor. O primeiro deles é o amor inteligente com propósito, que vai além da mente e da vontade. E o outro tinha a ver, sim, com afeição, com coração. Porque, é claro, é muito importante que eu me identifique. É bom que eu goste daquilo que eu estou fazendo. mas independente, o primeiro amor que tem que prevalecer, tem que sair na frente, é o amor inteligente. Que vai, o amor inteligente e com propósito, que vai além da minha vontade, dos meus pensamentos. Peraí, por que que eu vou fazer a vontade de Deus? porque eu estou com vontade? Não, porque eu devo fazer. Por que que eu vou passar por isso aqui? Porque estou com vontade de passar? Não, porque esta é a vontade de Deus. Muitas pessoas falam de amor, esse amor piegas, esse amor mundano, esse amor carnal, esse amor de pele. e o verdadeiro amor, é aquele que você pratica com obras. Porque se eu fosse a base do, daquele amor carnal, da afeição, então eu não tenho afeição por você, que se dane você. nem sempre vamos ter afeição por tudo ou por todas as coisas. Ou não? Tudo que a gente faz, a gente está 100% com vontade de fazer? Bom, Deus me mandou fazer isto, ai, estou com 100% de vontade de fazer isto, nem sempre. Por isso que tem que entrar em ação, o amor é inteligente. E o senhor estava deixando bem claro para o Pedro, eu espero de você sim, que você tenha, goste do que está fazendo, tenha afeição, coloque coração, mas acima de tudo é o amor é inteligente. Com propósito, Pedro, amor é inteligente com propósito que vai além, além da mente e da vontade. Por isso o senhor perguntou três vezes, você me ama? Porque o senhor queria fazê-lo entender sobre esse amor e eu poderia traduzir todas essas três perguntas em uma palavra só, uma frasezinha só. Ô Pedro, filhinho, foca no propósito, você já voltou a pescar, eu tenho um propósito com você, cuida do meu rebanho, é nessa direção, não é nessa não, é nessa. Foca, Pedro, você me ama? Sim, senhor, então, cuida das minhas, foca, foca, nisso aqui, foca, 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 foca no propósito. Porque se você não tiver focado, a hora que alguma coisa acontece, ó você lá, pescando de novo com sunguinha, de sunguinha, não sei, não sei, ó o senhor, opa, opa, deixa eu vestir depressa, eu já sei o que eu tenho que fazer, opa, então tem gente que ele sabe muito bem o que ele tem que fazer, ele sabe, se ele não faz, às vezes eu vejo gente reclamando, e ó, isso não está bom, aquilo não está bom, escuta minha gente, a gente tem que analisar como a gente age, porque a pele, eu sempre uso essa palavra, essa frase, apela para a inteligência, desculpe, porque, muitas vezes está faltando, falta, está faltando entendimento, você, você não está dando atenção ao que Deus está falando, Deus está te dando uma direção, você está pendendo para a outra, se as coisas de repente amarram na vida financeira, amarram em alguma área, será que é mais fácil eu ficar culpando várias coisas externas, será que não seria bom eu analisar muito bem como é que eu estou fazendo, como é que eu estou reagindo, será que eu não estou voltando a pescar, quando o senhor já me colocou numa outra direção, será que eu não estou voltando a fazer coisas que o senhor já tinha dito para eu não fazer, será que apesar de Deus já ter falado tanto sobre o que eu devo fazer, me dado direção, eu insisto em fazer diferente, porque você pode estar ouvindo esta palavra aqui e dentro de você está negando, não, 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 não é comigo, mas é com você, não, 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 não bate, não é bem assim, não, mas é, é bem assim, você pode até estar aqui e estar ouvindo a palavra, mas em nenhum momento se vestir desta roupa, desse espírito e precisa, tem coisas que tem que haver uma reciclagem geral, uma mudança, tem coisas que a gente tem que mudar mesmo, tem que agir com muita força naquilo, com muita força, senão não vai, de jeito nenhum, a gente tem que entender que o que precisamos é da benção de Deus e você não vai ter a benção de Deus na tua vida se você não andar na direção que ele está estabelecendo para você, que ele já determinou para a tua vida, então tem que estar focado no que Deus tem para você, na tua fé, nós que somos cristãos, eu já falei isso tantas vezes, o justo, o justo vive é pela fé, não adianta, não adianta, eu estou no século 21, não mudou, a Bíblia não mudou, você, você quer vencer, vai vencer pela fé, é pela fé, se não for pela fé, você não vence, se você não entende que é colocando força e a fé sem obras é morta, nós sabemos disso, então você coloca força, quando o senhor falou com Pedro, Pedro você me ama, Pedro me ama, cuide das minhas ovelhas três vezes a mesma coisa, ele estava falando de um amor acima de tudo, inteligente, não adianta eu falar eu amo o senhor e demonstrar todo tipo de emoção e fazer as gesticulações bio e aqui nesse altar e você aí e a gente se emociona e a gente faz isso e aquilo e aquilo outro e na prática, quando nós temos que enfrentar o dia a dia e Deus está nos dando oportunidade de manifestar a fé estamos agindo diferente de forma incrédula relaxada de qualquer maneira estamos saindo da direção estamos fazendo aquilo que o senhor já falou não é para fazer isto não é não é não é para seguir nessa direção foca em Deus foca no propósito foca naquilo que Deus já estabeleceu já direcionou você e coloca força nisso o amor que nós mostramos sim eu amo a Deus eu amo estar com Deus eu amo falar de Deus orar a Deus Jesus eu te amo tanto eu sinto o amor de Deus eu sinto meu amor por Deus eu sinto eu tenho um relacionamento com Deus bom bacana lindo agora Deus me manda fazer algo que eu não estou afim de fazer cadê o amor que prova cadê o amor inteligente com propósito cadê 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 esse amor todo cadê a prova com atitude com perseverança com determinação tem coisa que não é fácil não é fácil agir não é fácil fazer mas Deus espera isso de mim eu vou fazer se Deus está dizendo para mim é do lado direito se Deus está falando para você joga a rede do lado direito é do lado direito não adianta insistir do esquerdo é do lado direito tem que manifestar a fé e aprender a manifestar a fé você tem que se posicionar e se firmar naquilo e não arredar o pé porque você quer ou não a palavra ah eu eu não estou afim de fazer eu não não é bem isso que é o que bom espera aí quando chega na hora de manifestar a fé isso não conta tem coisa que não é fácil isso tudo na vida por que que a gente perdoa quem nos magoou porque é gostoso perdoar não é muito difícil perdoar é muito difícil você perdoa porque você não quer ir para o inferno porque você ama a Deus porque você quer ter uma vida de vitória você não quer ter brechas na tua vida por isso que você perdoa por que que nós deixamos muitas vezes de coisas que nós gostamos de fazer agrada a carne ai que maravilha para a carne porque para isso aqui encontraria a palavra eu quero a minha carne quer mas Deus não quer então ponto final bom eu estou dando esse exemplo e ai você abre para a sua vida em tudo em tudo por que que você vai mudar algo na tua vida no teu trabalho por que que você vai agir diferente aqui por que que vai fazer assim porque Deus te dirigiu é do lado não é do lado esquerdo é do lado direito mandou jogar a rede aqui é de cá não adianta ele te deu direção para cá para cá mas ele já te tirou de algo lá atrás não é para você voltar agora ele já te vestiu com a capa não é para você ficar de sunga agora e tudo isso aqui é para mostrar o seguinte foca no propósito anda dentro da direção de Deus e faz o que ele espera de você e não tem como dar errado porque abençoar Deus abençoa no raso no fundo Deus abençoa 90 metros com 50 153 peixes grandes te abençoar ó ele pode só para ele pode basta você manifestar a fé e está dentro da vontade de direção dele isso entra tem que entrar porque te abençoar ele abençoa ele não é essa a maior dificuldade é está em nós em entrar dentro da vontade dele porque está aqui ó a 90 metros da praia eles não pegaram 153 peixes grandes e a e mais uma coisa da outra vez a rede rompeu aqui ela não rompeu não deu conta então quer dizer quando Deus uma pessoa ele quer abençoar e era o que ele queria mostrar quando eu abençoo abençoo não é essa dificuldade não tem essa dificuldade eu abençoo eu abençoo no raso com peixão mesmo e mais te dou estrutura pra fazer funcionar a rede não se rompe ele te dá condições de administrar de trazer todos aqueles grandes peixes ele pode ele te abençoa aqui 90 metros dá pra pegar 153 peixes grandes por favor não tem como é um milagre mas é pra mostrar se você está dentro da direção se você se você for dirigido por Deus e estiver com a benção dele ele te abençoa nas situações mais inusitadas e inesperadas e sei lá o que ele abençoa tudo que você precisa é da benção dele certamente eles tinham navegado pra águas bem mais profundas e não tinham pego nada pegaram o que não tinham pegado uma noite inteira pegaram no rasinho ali por quê? porque o senhor deu direção e tudo isso aqui era só pra mostrar a eles vocês precisam é ter a minha benção e andar dentro da minha direção amém? amém amém amém